Olá, hoje vou modificar a River, é o ultimo veículo da DLC Contracht Blendagem 100% 3 no máximo 3 no máximo 3 no máximo 3 no máximo 1 para lá menos de trazer vou deixar como está Vamos lá. As rodas da moto, eu gosto de sempre deixar como estão. Vamos lá. 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 Vamos lá.